Música Mas chama a responsa na marcação o primeiro árbitro Rafael de forma correta 10 e 4, o Gurja falando de beijinho Tá aí o Douglas Tati, só passa pro outro lado Daniel, bola pra ele, tá afastado da rede, deu defesa Que lance espetacular! Lindo, lindo, lindo lance da equipe do Formacom de vôlei vibra muito Robert Tati Caixa de ferramentas arreganhada agora do estoniano Se liga como ele ataca com o braço recessivo Daniel faz uma largada agressiva, sobe a bola o Sanches O Brasília com uma das mãos bota ela pra cima e de canhota Robert Tati, roda o contra-ataque